Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Thiago Medeiros e este é o canal de cara, o seu canal de cultura gospel. E hoje nós vamos de veredito de Michelle Nascimento. Interrompi tudo que eu estava fazendo no meu dia, me preparando para ir para o troféu gerando salvação, mas precisei interromper para gravar este veredito, né? Até o presente momento a MK ainda não apagou meu comentário do vídeo. Ultimamente a gravadora tem apagado os comentários que criticam os trabalhos dela. Isso é muito ruim, tanto para a gravadora como é ruim para a própria evolução. Afinal de contas são as críticas que nos fazem evoluir. Mas a gente está aqui para falar do novo clipe de Michelle Nascimento, É Só Confiar. Ela realmente quebrou tudo quando apresentou a capa do single, uma das mais bonitas no nosso gospel. Eu assim, foi simplesmente criativo, absurdo, muito lindo. Um trabalho feito pelo Misael, foi brilhante, lindo, lindo, lindo. E isso aumentou muito a nossa expectativa, né? Há muito tempo ela já estava divulgando a imagem dela de frente para um ser vestido de preto, bem antes da briga com a Gisele, bem antes dessas coisas de manifestação e tudo, para ninguém vir e falar, ah, ela gravou isso por causa de... Não, não, não. Já estava gravada. Ela já estava divulgando essa imagem bem antes, tá, gente? Bem antes mesmo. E aí o que acontece? A expectativa estava lá em cima, depois de uma capa muito bonita, mas a minha expectativa já estava bem embaixo também, porque quando saiu o trecho da música, eu falei, mano, essa música não vai casar com aquela imagem que ela divulgou, né? Mas tudo bem, dela com um ser de preto, cara a cara e tudo. E eis que o clipe chegou e as minhas certezas se confirmaram. Gente, entenda, eu tenho respeito muito grande pela carreira da Michele Nascimento. Gosto, escuto, tenho altos e baixos, tenho entrevista com ela. Não sei, não conheço a Michele pessoalmente, não sei se ela é uma cantora madura o suficiente para entender que a crítica musical existe do trabalho. Ela até respondeu meu comentário dizendo que se você ver com o olho carnal, você não vai entender o clipe. Mas eu entendi o clipe, eu entendi, eu entendi. E aqui também eu não levo nada para o lado espiritual. No espiritual, cada cantor cuida do seu. Tem cantor que diz que ora e não ora, que diz que jejua e não jejua. Cada um cuida do seu. E nós aqui trabalhamos com a parte comercial. Ah, mas é feito para Deus. Mas tem um comercial, meu amor. Se não tivesse, a MK divulgava o EP completo nas plataformas. Sabe por que a MK não divulga EP completo mais? Porque nas plataformas você só pode escolher uma música para entrar nas playlists. Então, quando ela divulga uma por uma, ela tem a chance de colocar todas aquelas músicas numa playlist e faturar mais. Se ela divulga o EP, ela tem que escolher uma e as outras não podem mais entrar nas playlists. Entendem por que a cultura dos singles? Então, isso é pensando o quê? No comercial mais faturamento. E está correto, a MK. Nós aqui também só avaliamos o comercial. A verdade é que o clipe, ele tem coisa demais. Ele tem coisa demais, né? A MK agora voltou a gravar naquele cenário das dunas. Eu acho que aquele lugar ali no Rio de Janeiro, né, gente? Só pode. Eu sei que lá no Nordeste tem aquelas dunas, são muito bonitas as dunas do Nordeste, assim, de areia branca e tal. Mas aquilo ali eu acho que é no Rio de Janeiro, né? Nós já tivemos o deserto da Ariane, já tivemos a Arma Secreta. Agora, outros também, mais recentes agora, tivemos o Tudo É Tudo Por Amor, do Ministério Sarando a Terra Ferida. E agora a Michelle de novo e tudo, né? Que poderiam trabalhar ângulos diferentes pra não mostrar que está no mesmo lugar. Mas tudo bem. Gosto da estética, gosto ali da ideia da cadeira, as roupas usadas pela Michelle e tudo. Mas, gente, é um clipe que simplesmente não combina com a música. É isso que eu estou dizendo. Não combina com a canção. A MK precisa ter uma mente por trás. A ideia desse clipe veio da Michelle. Mas a MK precisa ter uma mente por trás, até pra ela ouvir e criar novas ideias, e olhar pro cantor e falar Meu amor, a gente pode usar isso em outro clipe. Nesse aqui, ó. Hummm, vai dar certo não! Não casa. Você está entendendo? A estética do que você está vendo ali com a música. Não casa. Quando aquele ser vestido de preto entra, a mordaça, e a música está ali, não tem. Simplesmente não casa. Ah, mas ela queria passar uma mensagem, uma coisa assim. Mas escolha uma música que a batida, que a letra case com isso. E outra coisa. É muito ruim você ficar tentando recriar uma ideia que deu certo. A Michelle quebrou tudo quando ela teve a ideia do clipe deserto. Então ela trouxe ali interpretando o diabo, interpretando o crente, né? Naquela passagem bíblica. Impressionante aquilo! Aquilo foi muito absurdo. Ela sempre teve isso, esse ponto na carreira dela, né? Você falasse, nossa, a Michelle tem o clipe. Aí depois o que ela fez? Ela pegou e usou a mesma ideia no clipe de novo. Lá é tudo dele, eu acho, né? No nome da música. E agora, de novo isso. Gente, vou trazer um exemplo secular, tá bom? Um exemplo lá de fora, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mala e Sairos quebrou tudo quando ela apresentou o Waking Ball, em que ela aparece sentada numa bola de destruição. E no clipe ela sai para lá, ela está nua, ela quebra tudo e tal. Essa cena parou o mundo. O mundo comentou. E até hoje é lembrada. Quando você fala de um clipe da Milo, você já lembra daquela cena. Mas sabe por que é tão icônico? Porque não só foi tão criativo para aquele clipe, como ela nunca mais usou aquilo. Mesma coisa no gospel. Você fez uma coisa, ficou muito bom. Não copia! Novas ideias! Quando precisarem de ideias para clipes, eu estou aqui, tá bom? Minha cabeça é um mar de criatividade. Então, assim, você ficar tentando trazer isso, acaba que, entende, enfraquece uma coisa tão impressionante que você criou e trouxe lá atrás. A história não combina com o clipe, você entendeu? Ficou... Até a interpretação... Você sabia que até nisso tem que ter na gravadora? Alguém que perceba disso, até na hora de você fazer uma interpretação no clipe, você tem que interpretar do jeito que a música pede. Está ali uma interpretação dramática num clipe que não é dramático, numa música que não é, que não combina. É isso que eu estou dizendo. A música é linda, a voz da Michelle está maravilhosa, a composição é deliciosa. Apesar que eu não teria lançado essa música como segundo single, sabe? Se fosse da MK. Ela veio lá com a outra música, O Céu é o Meu Lugar. A Irmã Gêmea de Louviadori. E daí eu acho que precisava de uma canção bem, sabe assim, bem mais original, mais forte e tudo. Mas a gravadora decidiu ir por essa canção, tudo bem. Capa linda, música bonita, instrumental bonito, Tuca não decepciona, letra maravilhosa. Clipe? Ok. Não combinou com o que a música pedia. Olha, poderiam ter feito ali, sabe o quê? Levado uns tecidos laranjas daqueles, sabe? Ter feito um efeito, um efeito prático na gravação, sabe? De pessoas de longe segurando. Claro, eu queria mostrar as pessoas. Mas fazendo aqueles movimentos, assim, com o tecido. Ela passando. Enfim, poderia ter se criado muitas outras coisas. Mas a ideia do clipe não casa com a música. É isso que eu estou dizendo. Você sente, você não se conecta quando você está assistindo, tá bom? Eu quero saber agora a sua opinião. Aqui eu não apago comentários. Mesmo que você me xingue, pode colocar nos comentários que eu aceito, tá? Deixa a sua opinião sobre o que você achou desse novo clipe de Michelle e Nascimento. E eu quero que você também deixe um like. Estava esquecendo. Deixa o like, mas você se inscreve no canal. Vem se tornar um dinossauro, tá? Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo, Lilian. Vou te dar um beijo lá no troféu hoje.